Oi gente! Acreditem se quiser, mas eu tô pra gravar esse vídeo desde quando eu ainda tava grávida do Bielzinho e só agora que ele já está com 9 meses esse vídeo tá saindo. Mas é melhor ainda porque eu tô com algumas dicas que se eu tivesse gravado antes eu não conseguiria dar hoje, né? Que é mostrando a minha bolsa maternidade, que no caso agora são duas. Se eu tivesse gravado antes eu iria ter só essa mas aí agora eu também tenho essa e aí eu vou falar das duas. Falar da minha experiência, né? Agora que ele já tá grandinho, como foi no começo, os prós e os contras de cada uma dessas bolsas que eu tenho aqui o que eu costumo levar, como eu costumo organizar, vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. Eu lembro que quando eu tava grávida eu assistia alguns vídeos assim pra pegar algumas dicas e o que que é o foco principal desse vídeo? É dar opções pra vocês, mostrar pra vocês bolsas que não tem cara de bolsa maternidade sabe? Porque isso foi algo que eu procurei quando eu fui comprar. Eu sei que tem gente que realmente gosta, né? Daquela bolsa com estampa de bichinho, uma bolsa... Bolsa com cara de bebê mesmo, né? E se você gosta, beleza, né? Use e abusa. Tem várias muito fofas, muito lindas, né? Na verdade tem muita opção, tem mais opção de bolsa maternidade nesse estilo, né? De bichinho, com tons pastéis, né? Enfim, essas estampas mais de bebê, de criança, tem muita opção. Então se joga, aproveita. Mas o intuito desse vídeo é falar, dar dicas pra quem busca uma bolsa com cara de bolsa mesmo, assim. Não com cara de bolsa maternidade, que foi o que eu busquei quando eu fui comprar. Muita gente tem falado sobre isso, né? De que a bolsa é a mãe que usa. Então pode ser uma bolsa normal, né? E eu acho isso bem legal mesmo, né? Porque eu também tinha esse pensamento. Eu pensava, gente, se sou eu que vou estar usando a bolsa e não o bebê, a bolsa tem que ser uma bolsa normal. Eu queria uma bolsa normal. E foi muito difícil encontrar. Eu fuçava, fuçava e não achava. Porque eu queria uma bolsa que fosse prática, que tivesse divisória, que tivesse um espaço bom, que fosse confortável, assim, sabe? Mas que não tivesse cara de bolsa de bebê. E foi muito difícil, mas eu encontrei. E hoje em dia também tem mais opções. Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então se você também tá em busca aí de uma bolsa com cara de bolsa, uma bolsa que é estilosa, que é a cara da mãe, porque é você, mãe, que vai usar. Então fica aqui. Eu espero poder te ajudar. Bora lá, então. Quem eu vi falando muito sobre isso foi a Célia Leite, no Instagram dela. Inclusive, já deixo a indicação. Eu acho que ela deve ter salvado nos destaques, alguma coisa assim. Eu achei bem interessante ela puxar esse gancho, né? Ela falou bastante. Gente, é a mãe que usa a bolsa. Então tem que ser uma bolsa bonita, uma bolsa elegante. Uma bolsa que faça o estilo da mãe mesmo, né? Não necessariamente uma bolsa de bebê, porque não é o bebê que vai usar. E eu já pensava assim, né? Então achei bem legal ela falar. E aí me despertou pra trazer esse vídeo, que já tinha tempo que eu queria trazer. E acabei não gravando, né? Como eu falei, desde a época da gravidez eu tentava gravar esse vídeo e não consegui. Mas então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar as duas bolsas que eu tenho aqui. E depois eu vou dar algumas diquinhas práticas de como organizar, de... Enfim, algumas dicas práticas. Vamos lá então. A primeira bolsa que eu tenho aqui é essa. Essa daqui foi a primeira que eu comprei. Eu comprei na gravidez mesmo, pra ser de fato, assim, a bolsa maternidade. E ela realmente é uma bolsa maternidade, assim. O modelo dela foi pensado nisso. É da marca Doraliz, que é uma marca de bolsas normais, não bolsas de maternidade. Mas eles têm a linha maternidade, que é... Se não me engano, pelo menos quando eu comprei, só tinha esse modelo. Nas cores... Acho que era esse marrom, caramelo, preta. E acho que era isso. Não lembro se tinha mais algum modelo. E quando eu vi, eu fiquei apaixonada. Eu achei ela muito bonita. A qualidade é incrível. Enfim, eu pesquisei muito, gente. Muito, 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 muito. Eu via aquelas bolsas de marca, né? A bolsa maternidade da Gucci. Era aquele escândalo, né? Eu falava, nossa, que bolsa maravilhosa. Mas assim, impossível, né, gente? Rios e rios de dinheiro. Então, eu falei, não. Não mesmo. Então, eu fui procurar bolsas que fossem bonitas, mas que tivessem um preço ok, né? E claro, gente. Primeiro, eu quero abrir um parêntese aqui, bem grande. Pode ser que algumas pessoas achem esses dois modelos que eu tenho aqui, que não sejam muito em conta. Talvez achem um pouco mais caro, enfim. E aí, claro, que existem um milhão, assim, de bolsas com preços mais acessíveis. Você consegue comprar uma bolsa bonita e estilosa com 100 a 200 reais. Tem bolsa nesses valores, tá? Então, eu vou deixar pra vocês aqui o link, tanto das minhas bolsas, quanto outras opções. Tanto mais baratas, quanto até mais caras do que as minhas. Porque eu sei que tem bolsa maternidade, daquelas de bichinho, de estampa, de, sei lá, escrito o nome do bebê, que são muito mais caras do que essas aqui. Então, é assim, tem pra todo bolso, de fato, né? E por isso eu não quero que vocês pensem que, ah, então, uma bolsa bonita, estilosa, que não tem cara de bolsa maternidade, é mais cara? Não! Tem bolsas assim, que são mais baratas do que bolsa maternidade, com estampa, tom pastel, bichinho, não sei o que. Entende? Aquelas bolsas estilo... Acho que é bolsa shopper que fala, umas que são tipo sacola, formato de sacola. Tem umas lindas, assim, tipo, de couro marrom, preta. Lindas e que são muito mais em conta do que bolsas maternidade, especificamente. Então, assim, realmente tem pra todo bolso, isso não é uma questão, tá? Então, vamos lá. Essa daqui é a minha, então. Foi a primeira que eu comprei, então, na gravidez. Pensei, essa vai ser a bolsa que eu vou usar. E, de fato, usei e uso ela muito ainda. Quais os benefícios dela? Ela é bonita, né? Eu acho ela muito bonita. Ela ainda tem um pouco cara de bolsa maternidade, pelo tamanho, sabe? Pelo formato e pelo tamanho. Pode ser que ela lembre um pouco, sim, uma bolsa maternidade. Mas, ainda assim, eu acho que ela puxa mais pra uma bolsa comum. Uma bolsa, sabe? Uma bolsa bonita mesmo. Eu gosto, ó. Ela é muito espaçosa. A qualidade, assim, é impecável. E aí eu vou mostrar ela por dentro, ó. Aqui, você abre assim. E aí, por dentro, ela é desse jeito, ó. Tem muito espaço. Aqui tem dois bolsos. O que eu gostei muito. Porque aí você consegue colocar garrafinha, mamadeira, item de higiene, fralda. Muita coisa. E aí, eu queria uma bolsa, assim, que tivesse divisória, sabe? O que é difícil de encontrar nas bolsas comuns que não são maternidade. Por isso, eu acabei indo pra essa linha que é maternidade, mas não tem cara de maternidade, sabe? Porque eu queria unir essas duas coisas. A beleza e a praticidade também. E aqui, ó. Tem esse outro bolso aqui por dentro, ó. Então, aqui, geralmente, eu gosto de colocar fralda. Lenço humedecido. Gente, ela é muito grande. Cabe muita coisa. Aí, além desses dois bolsos e desse daqui, ela também tem outro aqui, ó. Nesse canto. Não sei se dá pra ver. Tem outro aqui. E outro aqui. Então, dá pra você... Aqui, ó. Tá vendo? Então, dá pra você encaixar muita coisa aqui dentro dela. Ah! E ainda tem, ó. Esse zíper aqui. Que tem esta divisória. Então, dá pra você deixar tudo bem dividido. Documento. Não sei o quê. Ó. Aí, tem esses dois bolsinhos aqui de fora também. Tem esse bolso aqui. Esse aqui. E aí, quando você fecha, ainda tem esse outro. Tá vendo? Aqui, ó. Esse bolso aqui, eu acho que é aquele bolso praticidade. Tipo, ai, tô saindo correndo e esqueci alguma coisa. Aí, eu pego essa coisa que eu esqueci, taco nesse bolso aqui e pronto, sabe? Então, assim, dessa bolsa, eu tenho muitos pontos positivos. Agora, um ponto negativo que acabou acontecendo, que pode ser por causa do peso e por causa do jeito que o Gabriel segura essa bolsa. Que, geralmente, a gente, às vezes, vai sair, né? Ai, eu tô segurando o bielzinho. Eu falo, Gabriel, leva. Aí, ele que segura, né? Principalmente quando tá mais pesado, eu prefiro que ele leve. Aí, ele geralmente pega a bolsa por aqui, ó. Por essa alcinha. Só que, geralmente, a bolsa tá pesada com as coisas, né? E aí, o que foi acontecendo? Aqui, ó, descosturou. Mas, assim, é algo que dá pra costurar e dá pra gente controlar. Não segurando aqui, né? Se você não segurar aqui e segurar aqui, isso não acontece. Então, assim, eu nem reclamo, nem creio, assim, que seja um problema da bolsa, porque, realmente, foi essa falta de cuidado nosso, assim, mesmo, sabe? Então, é algo que, depois, eu posso costurar aqui. E, beleza. Outro ponto, que, na verdade, eu nem sei se é um ponto negativo, nem... Acho que nem é um ponto negativo. Mas, é que, assim, ela é mole, sabe? Ela é bem mole e tudo mais. Então, se você for carregar pouca coisa, às vezes, ela fica meio molenga. Mas, assim, nem é um problema, sabe? É só porque, geralmente, bolsa normal, elas têm uma estrutura. Essa daqui, ela é mais molinha. Mas, só mesmo, tá? E, aí, quando eu vou organizar, quando eu vou colocar as coisas aqui, não tem muita regra. Mas, como eu falei, às vezes, eu gosto de colocar a fralda aqui, tiver que carregar água, né? Alguma coisa, eu já coloco aqui nesses bolsinhos. Coisas que eu preciso de um acesso mais rápido, eu coloco aqui, enfim. E, aí, coisas minhas, eu colocava aqui, ó. Tipo, sei lá, carteira, batom. Deve ter até batom aqui, gente, porque direto eu saí e colocava coisa minha aqui também. Tô falando, ó, tem grampos aqui. Então, eu coloco as minhas coisas. Aí, eu sempre, às vezes, gosto de levar garrafinha d'água. Dependendo do lugar que eu for. Aí, eu colocava uma garrafinha de água aqui pra mim. Então, assim, é aquela bolsa bonita que dá pra você mesclar tranquilamente as suas coisas com as coisas do bebê. A qualidade é maravilhosa. Teve esse detalhe aqui, mas, como eu falei, foi uma falta de cuidado mais nossa mesmo, né? Assim, pegar a bolsa pesada por aqui. Claro que ela não ia aguentar o peso, né? Então, assim, nada a reclamar disso. No geral, eu gosto muito, muito dela. Achei que valeu muito a pena. Aí, aqui, ó, dá pra você diminuir essa alça, usar ela mais assim, sabe? Dá pra você usar ela tipo assim. Dá pra você aumentar a alça e colocar ela transversal. Então, são várias opções. Esta é a primogênita. A primeira bolsa do Biel que a gente usa muito. Hoje em dia, eu não uso ela mais no dia a dia, porque eu já não vejo necessidade dessa bolsa grande, tá? Essa daqui, a gente também usou ela pra levar as coisas pro hospital. Algumas coisas do Biel a gente colocou aqui. Claro que a gente levou uma outra mala também, mas a gente usou ela muito também no hospital. Levar pra maternidade mesmo, né? E a gente usa, por exemplo, em viagens. Esse final de semana, a gente tava em Brasília e a gente colocou as coisinhas do Biel nessa bolsa. Já que ela é bem grande, bem espaçosa. Então, ela fica sendo aquela bolsa, assim, mais pra quando a gente precisa colocar mais coisa, fazer uma viagem, um passeio mais longo. Mas, assim, no dia a dia, eu acabo não usando ela mais hoje, já que o Biel tá maior. Porque com o bebê recém-nascido, né? Quando ele era recém-nascido, eu usava ela, era a bolsa do dia a dia. Todo lugar que a gente ia, eu levava ela. Porque recém-nascido, faz cocô, vaza, suja a roupa, golfe, não sei o que, não, não. Tinha mais necessidade de carregar mais coisas. Levava bastante roupinha extra, bastante fralda, não sei o que, não, não, não. Hoje em dia, já não tem tanta coisa assim mais. Então, eu acabo deixando ela pra ocasiões mais específicas. E agora, vamos falar da segunda bolsa. Que é esta daqui, que eu sou assim. Ai, gente, essa daqui é o meu xodó, eu sou apaixonada por ela. Essa bolsa, eu ganhei de aniversário, o Gabriel me deu. Ela não é uma bolsa maternidade. É uma bolsa grande, média, comum. Mas que eu uso pra colocar as minhas coisas e as coisas do Biel no dia a dia. Então, geralmente, sempre que a gente vai sair, eu uso essa. Ah, tem outra bolsa pequena que eu também gosto de usar quando eu vou sair e quero lavar pouquinha coisa. Depois eu falo dela. Mas, geralmente, a que eu mais uso é essa mesmo. É da Carmen Steffens. CS Club, Carmen Steffens. Eu não sei se tem diferença entre CS Club e Carmen Steffens. Não sei se é a mesma. Enfim, eu sei que é a mesma marca, mas não sei se é a mesma. No sentido de que é tudo uma coisa só, se são diferentes. Não sei, enfim. Essa bolsa aqui é nesse tom de verde militar. E aí, muita gente pode pensar, nossa, mas verde não é uma cor muito básica, muito neutra. Gente, esse tom de verde militar, eu acho ele bem neutro, bem básico. Porque combina com todas as minhas roupas. E, realmente, o verde militar, ele é um tom, assim, é tipo um azul marinho, sabe? É uma cor, que é uma cor, mas que combina com praticamente tudo. Então, eu nunca tive problema de não combinar essa bolsa, sabe? Tudo, tudo, absolutamente tudo que eu tenho no meu guarda-roupa, tudo que eu penso em usar, combina com ela, sabe? E o legal dessa bolsa é que eu consigo usar ela tanto assim, ó, que eu acho que fica belíssimo. Ó, super elegante. Quanto assim, que eu gosto bastante, ó, assim também. Aí, dá pra usar ela assim, dá pra colocar transversal também. Dependendo do lugar que você tiver essa caminha com ela assim. E aí, como que é essa bolsa por dentro, né? Que talvez pode bater a dúvida, nossa, mas será que vai caber minhas coisas? Será que vai ficar legal? Será que vai dar certo? Vamos lá, ó. Ela é uma bolsa super espaçosa. Então, você abre aqui, ó, e aí tem esse bolso. A estampa dela por dentro é maravilhosa, né, gente? Oncinha. Então, cabe bastante coisa que dá pra você colocar as suas coisas, sua carteira, batom, enfim. Aí, ela tem esse zíper aqui, ó. E aí, você abre e ela é assim, ó, super espaçosa. Ela não tem um milhão de divisórias como aquela outra tem, porque ela não é uma bolsa maternidade. Então, eles não pensam, né, em ter divisórios pra botar garrafinha, mamadeira, não. É uma bolsa comum. Só que aí, ainda assim, eu acho que ela dá super certo, porque ela tem duas divisórias aqui dentro. Além dessa divisória externa, que já facilita bastante. Ela tem aqui dentro uma divisória pequenininha aqui de zíper, ó. Sabia que tinha batom aqui. Tem dois batons, que é o que eu geralmente faço, eu ia dizer isso, ó. Essas divisórias você usa pra colocar suas coisas. Seus batons, carteira, chave. Então, aqui, geralmente, eu coloco batom, como vocês viram. Tem essa outra aqui, ó. Que, normalmente, nessa, eu coloco chave. E aí, o restante, eu uso pra colocar as coisas do Biel, e, geralmente, aqui na frente, minha carteira. Então, fica super tranquilo, ó. Dá pra você colocar as fraldas deitadinhas, com lenço umedecido, aí você bota uma roupinha. Super tranquilo. Cabe bastante coisa. Cabe os brinquedos dele. Eu ponho também várias coisas. Pontos positivos. Todos, gente. Ela é bonita, ela é prática. Ela tem uma qualidade maravilhosa. As divisórias são boas. Talvez o único ponto negativo é que não tem tanta divisória assim quanto a outra. Mas eu também nunca vi problema. Sempre ficou de boa, sabe? É isso. Essa aqui, realmente, não tem nada, nada do que reclamar. Eu gosto muito, muito mesmo. E sabe que ter uma bolsa que você gosta, uma bolsa que faz o seu estilo, dá até aquela elevada na autoestima da mãe, sabe? Porque é como eu tava falando, né? Se é uma bolsa que você vai usar, uma bolsa que você gosta, uma bolsa que você acha bonita, uma bolsa que, quando você coloca, você se sente bonita, isso já te dá um up, sabe? Isso é até legal pras que tão no puerpério, né? Aquela fase que, às vezes, a gente fica meio assim e tudo. Se você tá ali se sentindo bem, tá se sentindo bonita, isso faz diferença. E, às vezes, são os pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Uma bolsa, o jeito que você se arruma, né? E, como eu falei, isso nada tem a ver com dinheiro, tem pra todos os bolsos, pra todos os tipos. Tem bolsa maternidade que é muito mais cara do que bolsas comuns e que são grandes e que são espaçosas e que dá pra você usar pra colocar as coisas do bebê. Aí, outra bolsa que, às vezes, eu uso... Na verdade, essa aqui eu uso muito, até. Pra colocar as coisas do Biel também, é essa daqui, ó. Essa também é da Carmen Steffens, CS Club. Ela, eu acho ela perfeita, porque ela é nude, ela é básica, ela combina com tudo também. E ela é num tamanho médio, ela não é tão pequenininha, né? Aquele formato de bolsa pequenininha. Ela já é mais quadradinha, é maior, ela é mais robusta. Inclusive, aqui, ó, tem até algumas coisas que eu levei na viagem. Então, temos aqui fraldas, lenços umedecidos e aí tinha carteira e capinha do óculos. E aí, o que você pode fazer? Mas eu não vou falar agora. É porque eu separei cinco dicas e isso que eu ia falar agora tá no meio dessas dicas. Então, vamos lá pra essas cinco dicas práticas, tá? Então, essa daqui é a outra bolsa lá que eu falei, que às vezes eu uso também. Então, primeira dica é você colocar na bolsa um pacote de lenço umedecido que seja pequeno ou que já esteja mais usado. Por exemplo, esse aqui, ó, ele é pequenininho, tão vendo? É um modelo pequeno. Eu acho esse modelo aqui ótimo pra levar em bolsa, que ele é menor, fica, sabe? Não ocupa muito espaço. Mas eu também gosto de pegar qualquer lenço que já esteja mais usado. Tá menorzinho mesmo. Geralmente, esses eu deixo pra levar na bolsa. Segunda dica é você usar bolsinhas e saquinhos pra colocar as coisas. Essa era a dica que eu ia dar aquela hora. Então, vamos supor, você quer deixar as fraldas, né, mais arrumadinhas ali, mais organizadas? Você coloca dentro de um saquinho, dentro de uma bolsinha. Sabe aquelas bolsinhas que são tipo um saquinho que você puja assim? Você pode colocar as coisas do bebê nesses saquinhos. E aí, conforme você for trocando de bolsa, você só troca os saquinhos. Deu pra entender? Então, assim, ah, hoje eu quero usar uma bolsa diferente. Aí você pega os saquinhos que estão naquela bolsa e bota nessa outra bolsa, sabe? E aí as coisas do bebê ficam até mais organizadas, caso a bolsa que você esteja usando não tenha tantas divisórias como as bolsas maternidade comuns têm. A terceira dica é deixar algumas coisas no carro. Isso a gente fazia bastante, tanto pra evitar que a bolsa fique muito cheia, quanto pra não esquecer. Então, às vezes a gente saía e eu esquecia de pegar a fralda. Mas aí a gente tinha algumas fraldas extras no carro, o que facilitava bastante. Então você pode deixar algumas coisas já ali de reserva no carro. A quarta dica é você deixar algumas coisas, sei lá, na casa da sua mãe, na casa da sua sogra, das pessoas que você tem mais costume de ir, de passear, final de semana. Então a gente sempre vai mostrar na minha mãe, vai mostrar na minha sogra, a gente sempre tá indo lá. Seria uma opção também deixar algumas coisas lá, pra me facilitar. Não precisa também deixar mudança, não precisa fazer tudo, deixar tudo bebelar. Mas algumas coisinhas mais específicas, caso você esqueça, ou caso você queira deixar a sua bolsa mais leve, já facilita bastante. E a quinta dica é deixar a bolsa sempre pronta. A maioria dessas bolsas aqui, elas já ficam prontas. Tipo, essa verde sempre tá com as fraldas, com lenço, eu já sempre deixo pronto. Porque aí quando eu vou sair, eu só pego, coloco ali o que mais precisar colocar e vou. Eu só esvaziei elas aqui pra mostrar mesmo pra vocês como elas são por dentro. Mas eu já deixo a bolsa praticamente pronta, sabe? Já deixo ali, às vezes, uma roupinha, um body, uma meinha, fralda. Eu já deixo tudo lá, porque facilita muito também. Agora, eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários como é a bolsa de vocês, né? As que são mamães. Eu quero que a gente aproveite aqui os comentários pra trocar dicas. Se vocês são do time que gostam de bolsa maternidade mesmo, com o nome do filho, com estampa, me contem aqui nos comentários. Ou se você prefere uma bolsa comum mesmo, com cara de bolsa, me conta aqui. E vamos aproveitar pra trocar modelos de bolsas, né? Comenta aqui marcas de bolsa maternidade, que tem bolsa maternidade bonita. Eu sei que hoje em dia tem várias marcas que fazem bolsa maternidade, que não tem cara de bolsa maternidade, são focadas só nisso. Me contem aqui nos comentários caso vocês conheçam algum. Vamos trocar dicas aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!